Oi, 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 gente, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 17 de julho do 2020. Gente, desculpa a minha voz, porque eu acabei de acordar. E eu vou fazer um frango hoje com limão. Limão. Limão e mostarda. Limão e mostarda. Não mostrei a mostarda, né, gente? A mostarda é aproximadamente duas colheres de sopa bem cheia de mostarda. E aqui, gente, é o alho. Só que eu não gosto de alho amassado, então é picado. Então eu amasso, só pra dar o sabor do alho mesmo. E aqui eu vou pôr um pouco de páprica. Eu vou pôr toda a páprica que tem aqui, porque é aproximadamente uma colher de chá. Então páprica. Aí eu vou pôr o azeite, né? Vou pegar aqui o azeite e vou colocar. Bastante azeite, porque eu gosto muito é com bastante azeite, né? Aqui, ó. Vou trazer pra cá. Pra cá ver. Aí. Bastante azeite. Aí eu vou deixar esse frango, gente, temperado. Vou pôr sal agora. E eu também vou pôr alecrim. Ó. Aí eu vou deixar esse frango temperado. Até. Deixa eu dar pausa aqui. Até amanhã. Vou temperar ele. Vou deixar ele marinar na geladeira. E no sábado eu... No sábado eu laço ele. Então só um minutinho, gente. Então, gente, aí agora, ó, eu coloquei o alecrim. Como vocês estão vendo, né? Coloquei o alecrim. E aí, gente, eu vou deixar esse frango marinar até amanhã. Hoje já é umas quatro da tarde. Ele vai marinar até amanhã. Eu vou fazer ele... Vou fazer ele no sábado. Pra ele já ficar pro sábado. Então eu vou deixar ele um dia e meio marinando, uma noite. Ele vai marinar bastante. Ele vai soltar o líquido aqui. Vai pegar o gosto de tempero. E aí eu põe ele no forno. Aí eu vou assar com azeite. Esse azeite aqui. Azeite de oliva. E depois eu vou... No finalzinho dele eu coloco um pouco de manteiga. Pra dar um sabor. Então esse é meu frango com mostarda. Tá bom? Então, beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E os ingredientes é super fácil. É limão. Eu coloquei limão siciliano. Eu coloquei limão galego, né? Que chama. Coloquei alho. Alecrim. Páprica. Mostarda. Azeite. Sal. Né? E... E é isso, gente. Tempero é super fácil, tá bom? É só eu deixar marinar e depois eu levar ao forno. Beijo no coração de vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.